Tá piscando irmão, peraí que eu vou ver Tá rápido, então se tá piscando já sabe irmão, tá gravando Já vi chuva viu, mas igual aqui São João da Bavissa Eu vou falar pra você viu gente, aqui não é chuva não, que é lagamento Seu bagulho é doido, você tá ficando é doido Aí gente, como é que o bagulho aqui em São João é, ó Você é louco Aí, puta que pariu aí gente Vai, anda na chuva Nossa gente, olha esse beijo Não é mentira minha, olha lá, lagado em São João da Bavissa Entrando aqui tudo dentro do Big Ball Aqui você vê gente, a gente tá vindo a água já aqui São João da Bavissa lagado gente, o negócio é feio mesmo Olha, olha São João da Bavissa, a mesa andando São João da Bavissa gente, pensa numa chuva, pensa numa chuva gente aqui em São João Bom, agora aí aqui pra vocês verem ó A água só subindo ó Olha lá pra vocês verem, a mesa Ó a mesa Gente do céu, aqui é chuva demais Só Deus pra ajudar o povo aqui, tem que fazer gente A água só subindo ó, cada vez mais ó Ó, a água só subindo Ó, vai lagar o negócio aqui, tem que fazer Olha lá mesmo o ponto que já tá, já em São João da Bavissa Ó Gente do céu, só Deus pra ajudar o povo aqui Olha lá gente ó Tem uma Kombi ali atolada gente Ojo de ação do povo aqui ó Ó a água só que já tá E eu como sempre o moiado Igual o pintinho moiado ué Moiado, tomei uma picada de marinhondo Mas tá bom, graças a Deus vai estar vivo Ó a moto Ó a moto Vou ter que fazer isso pra passar Porque onde que eu tô aqui eu não passo A água tá muito alta Ó lá gente Falou galera, fica com Deus aí Dá uma olhada no temporal aí Marque de visório 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 A CIDADE NOVA Amém, glória a Deus, mais um dia do Senhor, mais uma vontade do Senhor sendo manifesta para você e para mim. Esse versículo aqui é muito bacana, Romanos capítulo 8, verso 28, diz, Paulo falando, estamos certos de que Deus age em todas as coisas, com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. O que significa isso daqui? Quem que ama Deus? Quem ama o pai é aquele que ama o filho, é impossível você amar o pai se você odeia o filho. Então tem gente que quando você fala de Jesus, o menino até arrepia. Rapaz, como é que eu vou amar? Eu digo que eu amo. Lá na igreja, por exemplo, eu posso falar assim, eu amo, vou usar o exemplo, o Binho, mas eu não gosto do João Lucas. Sabe qual que é? Tudo bem, Marcelo. Você não gosta do meu filho? Eu também não gosto de você. Tem gente que ama Deus, mas falou de Jesus, opa, quem ama o pai, ama o filho, quem ama o filho, ama o pai. Tem um versículo que diz que aquele que não ama o filho, a ira de Deus está sobre a vida dele. Você já experimentou fazer isso naturalmente? Chegar para um pai e falar assim, nossa, como eu te amo, você é o meu melhor amigo, mas o seu filho eu odeio, não quero saber, não faz diferença nenhuma para mim. Você já não tem amizade com o filho e vai perder a amizade com o pai. Daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados segundo o seu plano. Você está vivendo de qual forma? Segundo a tua vontade, segundo o seu plano, segundo o seu propósito? Esse texto aqui fala que Deus é capaz de fazer com que todas as coisas hajam em benefício da sua vida. Se você ama o filho e o pai e se você está procurando viver segundo a vontade de Deus para a tua vida. Pastor, como é que eu vou descobrir isso? Pergunta para ele, ele tem uma vontade para você? A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele sonda o coração de Deus e ele pode revelar a vontade de Deus para a tua vida. Agora a questão é outra, as pessoas chegam diante de Deus já com seus planos, Deus faz isso, 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 nesse mês eu quero isso, 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 para esse ano, de 2018 eu quero isso, 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 Deus está lá assim. Eu tinha outras coisas, os meus planos eram outros, mas eles são os seus? Estão vivos de acordo com os seus planos. Mas quando nós estamos vivendo de acordo com o plano de Deus, as coisas vão se ajustando. Vão se encaixando. E de repente aquilo que era tudo bagunçado, é igual um quebra-cabeça de mil peças, vai ajustando ali e de repente você vê a imagem. Espera Deus terminar a obra que ele começou na sua vida, você vai ver uma imagem bacana, perfeita, abençoada para você. Uma vida plena para a tua vida. Amém, meu irmão? Que o Senhor te abençoe, que você experimente cada dia mais do amor dele, da graça dele, do favor dele.